Se pretende verificar que contas bancárias têm seu nome, pode obter um mapa com a sua base de dados de contas no site do Banco de Portugal. O documento permite consultar todas as suas contas de depósito, de pagamentos, de crédito ou de instrumentos financeiros. É gratuito e imediato. Aceda ao portal do Banco de Portugal em bportugal.pt e clique em Login. Pode iniciar a sessão com o número de identificação fiscal e a senha de acesso ao portal das finanças ou com o leitor do cartão de cidadão. Na página inicial, carregue em Particulares e no menu Consultar, selecione Base de dados de contas. Após ler e assinalar os termos e condições, selecione Obter mapa para descarregar automaticamente o documento em formato PDF. Para mais dicas, visite o site da DECO Proteste.